Hoje a gente vai fazer um laço de manga. É uma bebida muito típica da Índia, mas eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque senão não ia ser uma receita minha. Então a gente vai usar uma manga, leite de amêndoa, um pouquinho de gengibre, dá um toque super especial, cardamomo, que é uma sementinha muito deliciosa. Ai, que delícia! E, se você quiser, você pode adoçar com um pouquinho de melado ou um mel de boa qualidade. Então eu vou começar descascando a manga. Bom, eu, quando era pequena, amava comer casca de manga, esse pedacinho assim. Gente, uma coisa que lembra muito a minha infância. E a manga é uma das frutas mais consumidas no mundo. É uma fruta de origem asiática, né? Na Índia tem muita manga. Por isso essa bebida lá é muito típica, né? Eles misturam leite com manga, que é uma coisa que brasileiro acha que não dá certo nessa mistura. Mas, na verdade, é muito, muito popular na Índia. Então eu vou cortar a manga em cubinhos, porque a gente vai bater no liquidificador. E pra gente aproveitar a manga por inteiro, a gente espreme aqui pra tirar todo o suco, que ainda tem bastante carne. Gente, isso aqui... Quem gosta de manga deve estar aguando agora, né? Eu, pelo menos, amo caroço de manga. Ups! Prontinho. Aqui a gente tem essa manga linda amarela. Ela é amarela porque ela tem o quê? Porque é muita vitamina A, né? Beta-caroteno, que é um poderoso antioxidante que deixa a gente rejuvenescida. Então eu vou colocar agora... São duas xícaras de leite de amêndoa. Eu vou usar mais ou menos umas duas sementes de cardamomo, que quando você abre, ficam essas sementinhas dentro. E é essa parte que você vai usar. Você descarta a casquinha e utiliza só a semente que tá dentro. Vou cortar um pedacinho de gengibre. E agora a gente já pode bater. Ela está perfeita. Tcharam! Tcharam! Tá muito bom. Bom, essa vitamina é uma vitamina muito, como eu falei, típica da Índia, mas que na nossa cultura a gente pode consumir na hora do café da manhã, a gente pode fazer pra um lanchinho da tarde. É muito refrescante, é uma delícia. O cardamomo dá um tempero super especial. O gengibre dá aquela picância, mas na medida certa. E óbvio que você pode variar as frutas. Já não é mais um laço de manga, mas continua sendo uma vitamina maravilhosa. Tá muito bom. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso?